Quando dá meia noite, essa novinha é um problema Já passou maquiagem, fica pronta pro esquentar No começo do baile, o uísque é o esquentar E no final da noite, sabe qual vai ser? Que menina sapeca Que menina sapeca Vai pro baile de família, só pra dar a xereca Mas fica atividade, que a pegada é de africombo Relaxa na pica, logo, logo tá gozando Hoje tu vai fuder com o melhor do espírito santo Vou empurrando, 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 empurrando Vou empurrando, 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 empurrando Envolveu com o GG, já vou avisando Vou empurrando, 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 empurrando E esse GG é do espírito santo Mas de santo não tem nada e pode Avisa pra safada depois do baile Vai dar um pulinho lá em casa Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu Tocadão, socadinha e socadão Socadinha e socadão Socadinha na bunceta da novinha Ah, 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 ah GG do JB lançou Pras catiorrinha MC Bélica Lançou pra safadinha Socadão, socadinha e socadão Socadinha e socadão Socadinha na bunceta da novinha Ah, 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 ah O GG já te olhou E hoje vai te botar É na skinia do lado E hoje vou te tacar Oi, toma, toma Sem parar Oi, toma, toma Sem parar É o GG do JB Que sua xereca ele vai espancar Oi, toma, toma Sem parar Oi, toma, toma Sem parar É o GG do JB Quando dá meia noite Essa novinha é um problema Já passou maquiagem Fica pronta pro esquentar No começo do baile O uísque é o esquentar E no final da noite O que vai se causa? Que menino essa peca Bukbuki 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 Que menino essa peca Vai pro baile de família Só pra dar a xereca Mas fica a atividade Que a pegadete africou Relaxa na pica Logo, logo tá gozando Bukbuki Que envolvam com GG, já vou avisando Esse GG é do Espirito Santo Mas de santo não tem nada e pode Avisa pra safada depois do baile, vai dar um pulinho em casa Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu Tocadão, socadinha e socadão Tocadinha e socadão, socadinha na bucetada novinha Ah, 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 GG do JB lançou Pras catiorrinha MC Bélica lançou pra safadinha Tocadão, socadinha e socadão, socadinha e socadão Tocadinha na bucetada novinha Ah, 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 ah O GG já te olhou e hoje vai te botar É na esquina do lado e hoje vou te tacar Oi, toma tom, sem parar Oi, toma tom, sem parar É o GG do JB que sua xereca ele vai espancar Oi, toma tom, sem parar Oi, toma tom, sem parar É o GG do JB sua xereca ele vai espancar VOOKEY 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 V Obrigado.